E não é que Kobe Covington finalmente mexeu a agulha? Dana White, inclusive, já havia dito isso no sábado. Mas hoje saiu a confirmação de que o último Fight Night na ESPN Plus recebeu mais de 1 milhão de espectadores únicos nos Estados Unidos para a luta entre Tyron Woodley e Kobe Covington. Para um evento menor, sem tanta publicidade, atrás de uma parede de pagamento, um serviço de streaming que nem tem tanto tempo de vida assim, é muita gente, é um recorde. Só abrindo parênteses, mover a agulha é uma expressão que significa elevar a audiência, como no barômetro, né? Que a agulha vai mexendo quando a pressão aumenta. E, senhores, a pessoa mais popular desse evento bem-sucedido, vencedor da luta principal, é sim Kobe Covington. Ah, Renato, mas o Hansat Kimaev tem mais seguidores do que ele no Instagram com apenas 70 dias de Ultimate. Sim, mais um. Como sempre digo, popularidade não é sinônimo de aceitação. Tem muita gente que odeia o Covington, que jamais o seguiria, que sintonizou para vê-lo perder. E isso é dinheiro no bolso do cara. E dois, Kimaev cresceu monstruosamente porque também engaja o público muçulmano, russo e etc. Só para vocês entenderem como esses mundos têm adesão, consomem o MMA, praticamente todos os companheiros de treino do Habib têm mais de um milhão de seguidores no Instagram. E nesse vídeo aqui, estou falando apenas de audiência na América, que financia o UFC. Covington também está aproveitando para surfar uma enorme onda, a da eleição americana, que acontece no dia 3 de novembro. O tema, obviamente, engaja, divide a população e domina a grade dos grandes veículos de comunicação. Sendo basicamente o representante, o maior cabo eleitoral do Donald Trump no UFC, com direito a vídeo personalizado com o presidente. Salves enviados por uma conta com mais de 80 milhões de seguidores no Twitter, fora as interações com os filhos Eric e Donald Jr., Covington foi oportunista e conseguiu botar um holofote enorme em cima de si mesmo. O discurso pós-luta que ofendeu muita gente, atacou o LeBron James e etc., ainda garante que na próxima rodada vai ter mais gente ainda assistindo para vê-lo apanhar. E todo esse barulho muda bastante o jogo de forças e pesos na categoria até 77kg do UFC. Por exemplo, o barulho, a repercussão, pode ter influenciado diretamente na formulação do ranking, né? Kobe passou durinho e agora é o número 1 da categoria. O brasileiro, claro, ficou revoltado, abre aspas. Deve ser brincadeira, vence o Woodley quando ele ainda era o número 1. Aí o Kobe assiste a minha luta, faz o que eu fiz, e agora ele tá na minha frente? Ele acabou de vencer o número 5, um cara vindo de duas derrotas e sem alma. Quem faz esse ranking? E digo mais, o maior perdedor com toda essa ascensão no Kobe se chama Nate Diaz. O motivo é simples. Diaz vs. Magidal 2, luta já arrequentada, sem tanto apelo, por um cinturão fictício, sem compromisso com a disputa de ser o melhor do mundo, ainda não estava fechada. Sim, venderia bem. E Diaz, mesmo tendo sido triturado pelo Magidal na primeira, segue sendo uma estrela. Acontece que agora, Covington vs. Magidal, usando e abusando da narrativa que são ex-melhores amigos, que dividiam apartamento e hoje se odeiam, um deles inclusive precisou mudar de academia, e ainda valeria o Tyroshot pra um deles, virou uma luta maior. Dana White já até deixou bem claro o seu interesse por Covington vs. Magidal, então a chance do Diaz ficar chupando o dedo é enorme. Outro que seria mais uma vez escanteado por essa escolha, aí sim de forma injusta, é o pobre do Leon Edwards. Porque se nos atermos a ranking e deixarmos de lado o aspecto promocional em inglês que vem de 8 vitórias consecutivas, merecia fazer o Tyro Eliminator com o Kobe. Mas vejam bem que até pra ele já tem uma solução, um prêmio de consolação, o respeitoso karateka Stephen Wonderboy Thompson, abre aspas. Com todo o respeito e tenho muito por você, Leon, tenho dito há muito tempo que gostaria de lutar com você. Faz sentido e seria um excelente casamento. Acho que esse foi o meu primeiro desafio no Twitter. E cara, me senti estranho. Hashtag primeira vez pra tudo. O Usman vs. Durinho em dezembro, sem tirar nem pôr, em relação ao pelotão da frente, tá perfeito, não mudaria nada. Aí, um passo atrás, já temos que falar sobre como acomodar o maior fenômeno de popularidade e desempenho da atualidade, o lobo. Porque num hype f***, só hoje, Hansat Kimaev já desafiou o Demi Maia de novo, o Stephen Wonderboy Thompson e até ameaçou o campeão dos médios, Israel Adesanya. A luta com o Nate Diaz pra introduzi-lo às massas seria, claro, o ideal, mas duvido muito que o americano topasse. Na real, vai ser bem difícil qualquer cara ranqueado topar um desranqueado desse nível. Vai ter que rolar muito com o vencimento por parte do UFC. A intenção, no momento, é que Hansat já encabece um fight night na próxima rodada, e Demi Maia segue sendo alvo primário. Agora, se der alguma zebra na negociação, imediatamente atrás aparecem Michael Chiesa, Neil Magne e Vicente Luque como fortes candidatos. Daniel Cormier, em seu programa na ESPN essa semana, disse que até o final de 2021, Hansat Kimaev terá disputado o cinturão ou será o campeão dos meio-médios. Eu, por exemplo, não consigo ainda me comprometer com esse tipo de afirmação. Quero ver o cara contra um top 10 antes. Mas o cenário está dado, e quero saber de vocês, imaginando que tenhamos mais 3 rodadas com o cinturão em jogo até dezembro de 2021, quem estará o vestindo até lá? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Claro, esses foram apenas os meus 2 centavos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E ontem eu falei sobre o primeiro encontro tete-a-tete entre Paulo Costa e Israel Adesanya, que deixou muita gente desapontado. Para entender mais ou menos a dinâmica da coisa, é só clicar no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.